Eu sou a princesa fada, anicórnio e o grato. Vixe! Quanta coisa! E você é a bruxa má mais feiosa de todas. Ai, não gostei disso. Oi, pessoal. Estou aqui com mais de canal e hoje estou aqui no Berry Avenue, pessoal, que eu vou fazer um desafio aqui no café. Então, bora lá. E, gente, eu vi aqui que tem um avião. Cadê o avião? Não acredito que passou, gente. Deu aqui uma sombra enorme em mim, mas ok, tá? Deixa eu parar aqui de dançar. Gente, como é que para de dançar? Então, bora lá entrar nesse café aqui. Eu quero muito mostrar pra vocês o desafio. Primeiro, eu vou pegar aqui um smoothie. Ok, olha um smoothie de morango, pessoal. Que legal. Eu vou aqui sentar aí. Ui, gente! Credo! Tem uma criança aqui. Que medo! Não tinha ninguém aqui. Nossa, o mapa está vazio demais, pra falar a verdade. Oi! Ela está falando oi comigo. Vamos lá responder que eu não sou mais educada. Oi! Não, como vocês podem ver, ela é bonitinha, pessoal. Olha só. Ela está até com um gorrinho aqui de morango. Ai, que fofinha, gente. É toda rosinha ela. Pode me adotar? Ah, ela está perguntando se eu quero adotar ela, gente. Eu já vi essa história em algum lugar. Posso. Como posso te amar? É, pessoal, porque eu vou adotar a criança. Começa a ver. Eu vou adotar a criança. Ui! Nossa, eu dropei aqui o meu negócio. Vixe, eu joguei no chão, quer dizer. Eu vou adotar aqui a criança e eu não sei como é que eu chamo ela. Vai, criança. Responde aí. Eu sou uma bebê. Criança, na verdade. Aham. Tá, ok. Ok, criança. Sou uma fruta. Ah, ok. Tá, deixa eu ver. Gente, eu sei que a menina aqui é um morango, mas... Vou perguntar o que ela é, gente. Essa criança aqui, ela tem cara de ser danada. Só porque, sei lá, ela tem cara de ser danada. Qual fruta você é? Morango. Não tá vendo, não? Ai, gente. Grossa essa criança. Credo. Vixe. Ah, não. Essa minha tarefa é difícil, mas... Eu já prometi que eu vou adotar ela, gente. Vai ter que ser essa criança. Vai ter que ser essa criança danada. Olha aí. Olha, é danada. Ok, vou te adotar. Tá, eu vou aqui... Vou criar uma família. Vou criar aqui uma família e vou convidar ela. Eu acho que é assim mais fácil, não sei. Criar uma família. Pronto. Agora dá. Deixa eu pegar essa criança aqui. Vamos, criança. Olha que fofinha. Ela vai de perto mais fofa ainda. Ai, que gracinha. Olha só eu carregando ela. Que fofa. Oh, momentos fofos. Ah, perfeito. Mas eu tô toda torta aqui com ela, né? Mas... Oh, que fofura do mesmo jeito. Nossa, passou um monte de passeio aqui em casa, gente. Falei aqui pra ela que eu vou levar ela pra casa. Tá, agora aqui eu vou, pessoal, pegar uma casa. Vamos aqui de carro. Eu vou aqui escolher outro carro, porque geralmente eu sempre escolho o mesmo carro. Vou pegar um jipe. Vou pegar aqui um jipe. Deixa eu pegar a minha filha, que ela caiu do chão. Uh, vou colocar ela aqui. Olha, nossa, eu deveria ter colocado pelo outro lado. A gente coloquei filha. Olha que linda. Tá, vamos aqui passear e ir pra casa. Não, peraí, peraí. Opa, que mãe irresponsável. Colocar a filha no banco da frente, pessoal. Ah, ah, ah. Não se faz. Não se faz isso. Nossa, que responsabilidade, gente. Eu já esqueci. Vou colocar ela aqui, ó. Colocar ela aqui. Ah, que fofura. Oh, gente. Amei. Tá, bora aqui pra casa logo. Ixi, já tá ficando tarde. Nem colocar a criança pra dormir. Ok, nossa. Nosso tempo passou muito rápido aqui. Já são 10 horas. Não, gente. Finge que são 8. Gente, eu sou a mãe responsável. Calma. Só preciso de tempo pra poder chegar na casa. Mas fora isso, ó. Eu dirijo aqui certinho, ó. Na linha, tudo. Na mão certa. Ixi, na verdade, eu me perdi, pessoal. Olha. Ih, não. Pera, pera, pera. Isso aqui é um rotatório. Tem que dar um exemplo. Tem que dar um exemplo. Ó, fiz a rotatória aqui. Queijinho. Rotatório. Eu chamo rotatória. E bora lá pro outro... É pro outro lado. Nossa. Ufa, pessoal. Já estão chegando. Nossa. Eu fiquei perdida aqui. Juro. Nossa. Quase não achei o lugar. Onde é que era? Enfim, eu já peguei aqui a minha casa. E eu vou mostrar pra vocês qual que eu escolhi. E eu escolhi especialmente pra nossa criança morango aqui. Eu espero que ela goste, né? Eu escolhi aqui. Nossa. Na foto tava rosinha essa casa. Ah, é porque tá de noite. Acho que é porque tá de noite. Ah, ela é meio rosinha, gente. Não sei. Ela é um pouquinho rosinha. Tá. Vou pegar aqui, ó. Oxi. Eu sem querer, de alguma forma, abrir aqui o... Não sempre foi aberto. Nossa. Que bug, hein? Enfim. Chegamos. Que casa feia. Gente. Que menina crítica. Nó. É. É o que temos. Oxi. Eu ia falar seita que dói mesmo, gente. Mas eu falo pra isso aí virou uma criança da rua. É. Não gostou. Mas ia ser assim. Peraí, isso aqui é assim de o quê? Ah. Ah, nossa. Eu tenho campainha. Eu nunca tinha apertado a campainha no Barry Abril. Ok. Nossa, gente. Que casa mais linda. Uau. Eu nunca tinha entrado nela. Olha só essa cozinha, gente. Olha. Nossa, geladeira bonita aqui no Barry Avenue. Eu nunca tinha reparado. Aqui deve ser a dispensa. Vamos ver um mini tour pela casa. Ah, não. A lavanderia. É. Dispensa. Aqui é a garagem. Ah, aqui é a garagem. Ok. Nossa, eu fiquei presa. Ok. E aí. Nossa, que lindo isso aqui. Eu quero muito encontrar o quarto da minha filha. Ela é uma casa toda terra, como vocês podem ver. E nossa, a divisão dela é perfeita, gente. Um escritório pra eu gravar vídeo. Vamos aqui. O que que temos? Aqui tem um quarto. Ué, pera. Ah, aqui um suíte. É, quarto suíte. E que já era de fora. Ah, gostei. Gastei, tá? Deixa eu ver esse outro lado. Será que não vai ter um quarto pra minha filha, gente? Não. Acho que deve ser isso, mas... Oxe, o que que é isso? Ah, é a pia da cozinha, gente. Disfarça. Não, aqui tem outro quarto. Atrás da TV. Atrás da chaminé tem uma. É um suíte maior. Uau. Não. Meu Deus. Que quarto grande. Ok, tá. Depois de tudo, a casa. Esse é seu quarto. Olha, peraí. Tem alguma coisa aqui. Suíte também, só que menor. Esse... Não, eu coloquei ela aqui. Adorei. Oxe. Que criança indecisa, viu, pessoal? Hora ela odeia, outra hora ama. Ah, love me to hate me, né? Uau. Tô com fome. Ixi, pessoal. Agora que eu toquei, que eu nem coloquei essa criança pra dormir, gente. É... Mas ela tá com fome, né? Pelo jeito, ela não tá com sono. Vamos para a cozinha e preparar algo. O que que essa criança será que quer? Deixa eu achar aqui a porta. É perigoso deixar as portas abertas com criança pequena. Criança danada. Que faz de tudo. Tá, deixa eu ver aqui. Geladeira. Hum... Não tem muita coisa na geladeira. Mas será que tem como fazer uma torrada? Um café? Não, o café é criança não vai querer café, né? Vou deixar essa criança aqui, ó. Ó. É, deixa eu ver. Fica aí, vou fazer uma comidinha, tá? Ok? Bora aqui tentar arrumar alguma coisa pra essa criança. Revirar essa geladeira pra ver se tem alguma coisa. Tá, pessoal. Então eu preparei aqui, ó. Ó o que eu achei pra nossa criança. Deixa eu dar um aqui, um zoom cinematográfico. Uau. Eu achei esse aqui, que tem aqui uma ervilha. Tem aqui uma maçã... Uma bananinha, na verdade. Tem um... Uma melanciazinha. Em fatiazinha. E tem um pouquinho aqui de papinha também pra criança, tá? Eu não... Eu sei que ela é uma criança, não é um bebê, mas eu não sei o que que ela come. Então eu espero que ela goste. Então tá, bora lá entregar pra criança e ver se ela gosta. Oxe, criança! Em pé? Em na mesa? Que é isso, criança? Que é isso? Deitando agora. Você é tão linda. Ah, meu Deus, gente. Obrigada. Mas não pode ficar em cima da mesa? Ó, gente. Pelo menos é comportadinha, né? Tá, eu vou aqui sentar do lado... Eu não sei se eu sento do lado dela, se eu fico assim ou assim. Tá num ângulo ruim, né? Tá num ângulo ruim. Olha o aviãozinho... Oxe, olha, tá comendo. Come. Aqui, entre aspas, come, né? É engraçado demais isso. Gostei. Que bom. Tá, deixa aqui dar mais pra ela. Oxe, eu comendo, não. É pra dar pra criança. Ê, comeu tudo, tá? Ok. Agora, bora aqui assistir um pouquinho de TV, pessoal. Sentar aqui um pouquinho. Ó, deixa eu ver aqui. Isso, descansa. E agora? Nossa, eu tô aqui sentada como se tivesse preocupado, né? Mas não, gente. Estamos assistindo a TV. Ó, passou melhor. E cadê o controle dessa TV? Olha, jornal. Não, tragédia. Ah, o clima. Tragédia. Ah, cozinha. Melhor. Mamãe. Oxe, tá me chamando. Tô me chamando. Oi. Vamos brincar. Nossa, gente, a menina quer brincar. Olha, vamos. Do quê? Historinha. Não, gente. Eu não gosto de historinha, mas vai ter que ser, né? Vamos lá, vamos lá. Pode ser lá fora? Pode. Ok, bora aqui lá pra fora, pessoal. A gente nem viu como é que é lá fora. Olha que legal. Tem pula-pula. Ó, eu não gosto de historinha, pessoal. Eu vou perguntar se ela quer ir no pula-pula. Você quer ir no pula-pula? Não. Ah, ela não... Nossa, gente. A criança quer que eu brinque com ela de qualquer jeito de historinha. Eu não sou fã de brincar de historinha. Eu nunca gostei de brincar de historinha, gente. Mas vamos ter que fazer isso. Pelo bebê morango. Pelo bebê moranguinho. Vamos lá. Ok, bora aqui. Vai. Começa, gente. A historinha. Não sei como é que começa. Vai. E vem ter rir, criança. A criança tá com mais gratidade do que eu. Ela que quer brincar. Eu sou a princesa fada, anicórnio e o gato. Vixe! Quanta coisa! E você é a bruxa má mais feiosa de todas. Ai, não gostei disso. Aham. Sai achada aqui, bruxa má. Não já começou assim, é? Vou mandar meus dragões cavaleiros atrás da sua cabeça. Gente, que agressiva essa criança. Meu Deus do céu. Tem que ser... Pare essa criança. Para essa criança. Oi, gente. Tá me batendo a criança? Corre. Credo. Credo. Corre. Meu Deus, tá correndo demais. Gente do céu. Para essa criança. Meu Deus, tá correndo em ciclo. Olha só, olha só. Pera aí, mas eu nem falei nada, gente. Eu não falei nada. Eu só tô existindo aqui. Nossa, que maldade. Que maus-trados. Agora você morre. Como assim? Vai, morre. Vixe, gente. Credo. Eu tenho... Vixe. Nossa, eu tenho que fazer aqui uma... Vou fazer uma morte aqui. Fingir que morri, sei lá. Nossa. Essa criança doida. Cadê? Não, assim não. Não. Aqui, pronto. Morri. Nossa, gente. Que maldade. Cortei o mal pela raiz. Nossa, gente. Por que que adotei essa criança malvada? Nossa, desequilibrada. Pronto, pode levantar. Ué, já assim, é? Cadê os dragões? Cadê os cavaleiros? É assim? É, mas é melhor assim do que dragão. Eu não queria um dragão atrás de mim, gente. Não. Essa criança é capaz de tudo. Tá, bora aqui pra dentro? A brincadeira acabou, né? E deixa eu ver. Ai, já tá na hora do almoço, gente. Três horas da tarde. Uau. Tem que fazer aqui comida pra criança. De novo. Na verdade, assim, ela acabou de comer, né? Que a gente tomou café tarde. Acho que, pelo menos, ela tomou café tarde. Então, eu vou colocar ela aqui. Deixa eu ver. Vou colocar ela aqui. E eu acho que eu vou dar uma sobremesa. É, vou perguntar se ela quer uma sobremesa. Quer uma sobremesa? Sim. Um doce. O que você quer? Picolé. De morango. É, essa podia ser de morango mesmo. Vou aqui jogar na geladeira. Espero que tenha algum... Espero que tenha um picolé. Espero que tenha um picolé de morango. Porque essa criança aqui, gente, é impossível. Se eu não ler o picolé pra ela, o que que acontece? O mundo acaba, né? Vocês não vão acreditar no que eu achei na geladeira, gente. Um picolé de morango. Tá, vou aqui dar pra criança. Ok. Acho que... Na verdade, ela é grandezinha, né? Ela já consegue pegar um picolé. Não consegue? Vai. Aí, pegou o picolé, gente. Vou pegar aqui um pra mim também. Pronto. Peguei. Não, eu peguei sem abrir a geladeira, né? Gente, é um RP. É um RP. Lembra que isso é um jogo, tá? Aqui. Vai, criança. Ei, tá gostando? Tá com cara de que quero mais. Mas não tem mais, não. Calma aí. Acabou? Acabou. Ei, ela acabou o dela. Eu também. Acabei o meu. Tô ficando com o soninho. Ah, gente. Tá na hora. É de tarde. Tirar um cochilo. Ok, vou te levar para a Mimi. Tá, aqui. Pega a criança. E vamos aqui... Qual era o quarto dela mesmo que eu falei? Será que era esse? Era esse. Acertei. Ih, já tô até dormindo a criança, tá? Vou colocar ela aqui. Olha. Que linda essa animação. Eu ia falar aqui boa noite. Então, na verdade, é boa tarde, né? Boa tarde. Barra boa noite. Ih, gente. Doeu o sono pesado mesmo essa criança. Nossa. Uau, uau. Boa noite. Fecha. Ixi, eu tô falando muito alto. Essa criança tá dormindo, gente. Eu esqueci, né? Nossa, eu quero ver só se ela dormiu mesmo, gente. Awww. Dormiu. Que fofura. Awww, gente. Que fofinha essa bebê morango. Sério mesmo. Vou aqui lá pra fora pra eu dar o meu tchauzinho pra vocês. Agora o vídeo virou um ASMR. Nossa, tá chovendo. Awww. Ela vai dormir com som de chuva. Que relaxante. Foi esse vídeo de hoje. Vai atingir no seu like. Niquinho, niquinho. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.